Vem pra xingar muito. E aí galera? Ah vai se foder, mermão! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiis! E aí pessoal? Tá louco porra? Tá louco? Depois de ver um vídeo aqui do Alanzó que a gente descobriu. E é só... Caraca, o cara solta assim de graça. Tu acha mesmo que a gente sabe? A gente sabe fazer alguma coisa e ninguém acha isso. Abre o primeiro quarto, uau. O que a gente vai achar aqui? Tem a unha aqui? É meu quarto aí, ó. Ah, é loucura. Esse é meu quarto, mas não, tia, quieto. Tem um Parkinson. Estado vegetativo. Hum, e eu fodeci, eu fodeci aí. Mano, isso é muito fudido, fio, beleza. Nosso canal. T5, T6, T7, T9, 40, 41, 42, 43, 44, 43, 46. Galera, eu não vi mais nada, eu só vi o código e é isso que eu vi. É o que você falou, me ajude. Como você pode estar? 46, 46. 46. 46. Não é isso? 46, é isso mesmo. Tá. Nós já fomos, beleza. Também não falei não, se eu for ficar pulando, esse quarto é minha prisão, meu caixão de arrependimento. Jamais poderia sair desse lugar. Como posso te ajudar? Deitando aqui na cama comigo. Desliga essa maldita máquina. Verdade, matou, matou velho. Isso não seria... Mato coroa. Mato coroa, mato coroa, mato coroa. Perfeito. Pra bater uma opção. É, ó. Matar, eu sim. Sem dúvida. Ah não, peraí. Aí sim, beleza. Acabou o sofrimento. Peraí, correu. Espero que tenha sido a coisa certa a fazer. Mas ainda parando pra pensar, é, tá ligado? Tipo... Sim, sim. Quando... Vamos supor que eu pego um velho de... 93 anos. Você? Que já tá... Amigão, peraí, te contar a história. Falei. Tá lá na... No hospital. Foda, ela chegou. Cheou... Cheou de doença. Quem chegou? Pula, mulher. Pula, esses caras agachou. A cara do Larry enchan. Ninguém olha pra ver se ela tá atrás, né? Homossexualismo aí nos games é... Pula. Eu também... Aí é game. Aí é viadagem total. Aí eu estou chegando na outra conexão. Beleza. Pula. O cara vai... Doido. Aí o Todd, tá ligado? Beleza. Ah, tá. Resta. Que porra de novo. Só teu quarto aí, ó. Do novo lar. Fica aí. Que cara do Larry enchan. Eu quando vejo uma mulher. É loucura. O cara fica muito sério. Do nada. Todo sério total. Vai ficar sem... Sem centímetros. É ó. Não. Aí pega um... Vai de noventa e três anos no hospital lá. Com um monte de doença. E tipo... Veram que... Não vai ter jeito, tá ligado? Só vai ficar lá se doendo. Tendo um monte de problema. E não vai ter cura. É mais fácil ele... Evaporar logo. Real. Falou tudo. Partiu o Mata Velho na rua. Peraí. Qualquer um não, tá? Qualquer um não. Acho que... Sim. Ai caralho. Eu não sujo com essa mina. Achei que era velha. Que velha velha. Tô doido. Fodeu. Mas que... Ah meu Deus. Minha mãe. Vem no meu quarto. Onde teu pai faz... Faz o... A carne. Ele bota aquele... A roupa dele. É loucura. Pessoal da minha escola fazendo o almoço aqui pra gente. É massa. Parece um açougue aqui. É massa. Aí, olha. Olha lá. Olha lá. Tudo tem um porém. Não. Joga esse guia boy aí dentro da fornalha. É doideiro. É o que acontece. Eu jogava a foda do céu. Por mil. Se eu fosse moleque, eu só... Vendi umas paçoca no sinal. Arrumadinha ali pra outra cidade. E oi. Viste ficar investigando. Não. Aí, coisa de louco. Querido. Pode o deficiador com senha. Fodeu. Agora... Agora deu ruim. Qual é a senha? A senha é 1902. Qual é o pi mesmo? É 1 vírgula... 4... Sei lá. É 3, não? É 6, 2. Não é. Fodeu. Qual é? É 1... Era 1... Zero... Mas não tem zero no romano. É... É... 3... 1... 4... 3... Bota 3. É de a frente, né? Na frente. Ah. Ah, foda-se. Vai que é de novo. 3... 1... 4... 1... 3, 1, 4, 1. Não. Correta, incorreta. 1, 3, 4. Deve ser jogar uma farsa. Deve ser jogar uma mitra total. Deve ser o número de vídeos que... Quantos anos o velho tinha lá. Foda-se. 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 Eu sei, doutor. Tu me louco. Tu acha que eu sei de alguma coisa? Tu tá achando que eu sou inteligente. Tem que... Tem que estudar mais um pouquinho, né? Beleza, galera. E eu? Eu quero sair. Ô, velho. Corta essa parte que tu tava meia hora pensando o que fazer. Pera. Ah! Ah! Ah, não. Acho que eu tô, Arthur. Uhum. Espera. Acho que eu sei. Eu grito. Eu grito. Eu grito. Tá aí doido. Ô, Shibio. Fala aí. Fala aí, Shibio 2. Droga. Tá. Alanzoca! Amigão. Já tô vendo, tá? Ô, amigos! Caralho, Alanzoca. Quer que eu me deixe surdo? Eu tô pravidenciando aqui. Calma, calma, calma. Que eu passei um pouquinho aqui também. Um spoiler, louco. Qual é a senha que eu arrumadão bota? Qual é a senha que eu arrumadão bota? Um leque, leque, leque. Cara inteligente. Cara inteligente. 4, 1, 4, doido. Entendeu? Entendi. Entendi. Tinha nem visto ali. Agora fodeu. Amigão, não é essa não, doido. Então é 1, 4, 1, 3. Tô doido. Não é essa senha não, doido. Eu sei a senha. Calo, Shibio. Calo, Shibio que eu sou lendário. 4, 1, 3. 1, 4, 1, 3. Ele já tinha botado. Fodeu. Que porra é essa? Amigão, tu tem que gravar, tá? Tô gravando, né? Tá gravando. Tá gravando. Beleza, Larry. Beleza, Larry. Ele vai ficar de bichão ou não? Olha só. Mano, olha o olhador. Olha o Seneface. Signário. Cara, é Sia, mas é bichona não. É bichona que vai vomitar não. Isso é demais pra nós. Precisamos ajuda. Não tem osso. Que coisa que o cara fala. O cara me deixa assustado se ele fala isso pra mim. Ok? Vamos embora. Não tem osso nenhum aqui. É tudo só... Carne. Fantasia. É ó. O pesquisador de PM. Por isso, vomitou de novo. O roubadinho. Beleza, o cara vomitou e depois ficou morto sério. Vomitou o vômito, ele não chocou. É isso que tá certo. A gente tem que pedir ajuda. Cês não entendem? Não tem ninguém que possa nos ajudar toda vez que algo acontece aqui. É tudo jogado debaixo do tapete. O culto. Por isso que eu... Se fosse eu ia embora. Eu ia embora já. Eu ia embora. Rapaziada, faz a trajetória sozinha. Eu fico só... Eu fico só... Eu fico só aqui, sussas. Eu... Então o que vamos fazer? Vamos acreditar, então... Vamos... Eu sei, cara. Vamos piorando. Vamos piorar as coisas. Peraí, quanto tempo desse vídeo? Calma, relaxa. Amigão, relaxa. Tá. Tá uns sete minutos. Ah, voltou. Oito e meio. Voltou. De novo. É... Então o que? Você me perguntou... Não, não, não foi. Todas as histórias fantásticas que você gosta de contar sobre você realmente não vai dizer o que aconteceu depois? Não, amigão. Cala a boca. Felipe Neto Neto Neto. É loucura. Porque você provavelmente não vai acreditar o que eu disse até agora e fica moda. Essa história só fica mais inacreditável aqui pra frente. O tempo então. Ele não já... Ele não já contou essa história. Eu não já posso dizer essa parte, não. Não, isso é outro. Além disso, você provavelmente... Você é depois dele contar a história, ele tá falando antes. Ah, tô. Tá tudo fazendo isso. Tá tudo fazendo isso. Eu fiz uma pergunta. É, ó. Tô pedindo pra falar o diálogo. No teu reto da história, nós vamos mostrar pro completo sem cotas. Eu prometo. Beleza. Eu ouvi você mencionar o nome de Todd Morrison antes de começar, mas você o visitou... Após os comerciais. Aqui dentro. Caralho, o policial tá armado ali atrás. É loucura. É a visão. Peraí, deixa eu botar a pulsada ali de novo. Ele tá bem ainda. Você no hospital... Vamos fazer assim. Você termina a história da mortadela e tu fala... Oh, meu Deus. Armado. Sempre armado. Não mereço. Já ficou sem palavras. A gente saímos da casa e ela pega o seu oeste e não tomou uma coisa. Ah, 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 ah. As senhoras mudaram. Não. Ei, eu vou dar uma olhada nisso aqui. Fudeu. Andei sozinho. Nós andamos iguais. Entendi, eu te despeço de esconder atrás desse... Nossa, não lembro o que acontece. Entrei, entrei. Ela entra aí e vai lá pra casa... Se a gente tem esse povo, a gente tem despeço de esconder. E acaba, e acaba. Meu sonho. Não parece que lá de fora não tenha entrado... Não sei dizer nem tradicional. Fudeu. Se eu vejo um negócio desse aí, eu me cago. Eu boto a lanterna e falo... Alguém tá aí? Eu empurrar, velho. Eu empurrar, velho. Eu empurrar, velho. O cara sempre... O cara sempre pensando no... No... A frente. O cara sempre pensando a lua nos luzes. Ash! Ash, você está bem? Ash! Ah, não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Por favor, deixa que ele esteja bem. Foda-se. Do a mínima, do a mínima. Na cara do maluco. Bilal, 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 Bilal. Vou matar, vou matar, vou matar. Ah, é loucura. É loucura. Ai! Ô, 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 é... Ô, 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 li... Foda-se. Beleza. Eu não tô com tempo pra isso não, tá, migal? É. Eu sei onde vai. Que como? Ignoração vai chamar o Todd no conto do porão. Ai, é loucura absurda, ó. É, ô. O que houve? Cê... Hã? Hã? O que? Cê vai ficar velho. É, gente, com isso. Cala boca, cala boca. É, cala boquinha aí, que o Sigma faz o que ele quer. Beleza, agora o Carol... Vai fazer o seguinte, tu vai pegar o Gear Boy e vai ficar lutando igual um idiota. É, ô. Ninguém usa esse apartamento há muito tempo. E daí, quem perguntou? Quem perguntou? Quem perguntou? É, ô. Caralho, a intuição aumentada. Não, 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 não. Não, 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 não. Perfeito. Entramos. Tenho nada aqui e me dou um minuto pra olhar em volta. Já pega o Gear Boy na mão. Já vai protegido. Já. As bichas andando ficam atrás e o Sigma ficam na frente. Exato. Acho que tem que entrar na porta, amigão. É, mas eu queria ver se tinha algum easter egg aqui. O easter egg que tem é o... O aberto, e aí? Aí é um easter egg bem massa. Acho que aquela porta ali pode entrar, hein? Banheiro, fodeu. Fodeu, fodeu, fodeu. Banheiro, mas lembra de casa. Vai ser o gordólo aí. Vai ser o gordólo aí. Tá, vamo lá. Beleza. Amigão, direita, tá? É outro quarto. Já falei, né? Já falei. Vai ter um segredo aqui. É outro quarto, é outro quarto. Vai indo aí pra direita, amigão, direita. Beleza. Vamos lá passar secreta. Foda. Minha casa aí. Passar secreta, certeza. Valendo 10 mil. Beleza. Nos pix. Dos fãs aí. Beleza. Galera, se ele acertou, se a gente passa aí o dinheiro pro canal. Ih, devagar o baixo. Ih, ele acertou, galera. Faz o pix aí. Botar o pix aí na descrição. Rindo muito. Ah, dane-se esse diálogo. Ninguém dá a mínima. Vamo entrar aí, que é o que tem. É um cheio de osso aí dentro. Tchau. Vamos lá. Rapaziada, eu já vi alguns vídeos desse jeito, tá? Parece que eu já sei. Vai ser o inferno. Entrou muito no inferno aí dentro. Tô lembrando agora na parte. Depois vai ser o inferno depois. Depois vai ser o inferno. Despedece. Chegamos aqui no Ian Horvath. Galera, a gente vai fazer... Eu não vou fazer a última parte depois da atualização final, não. Vou fazer antes da última atualização. Ah, é loucura. Já eu quero falar nada com nada aí. Não, porque teve uma atualização depois desse jogo. Teve mais coisa depois. Só que é muito conteúdo. É tipo o Cell Face 2. Eu não vou fazer, não. Que bom. Porque eu já não tô com certo com esse sorgo aqui. Então, vou fazer antes da última atualização. Ela tá doido. Tô. Eu lembro esse negócio depois que a gente vai jogar com a Ashe. Que é o inferno. Que é o inferno na terra. Com a mulherzinha. Com a menininha. Tem que jogar com o Sigma. Qual é a dos espíritos? Ó, é... É pra pular aí. Me... Me... Me ter a cara aí. Me ter a cara aí. Essa merda dói pra porra. Beleza. O que tá porra? Livro velho... Abre esse livro aí. Se tu entra no livro, não calma e sai. É ó. Eu acho que ela tô achando normal, né? Um lugar desse embaixo tem um apartamento. É, tá só... Filhão. O cara viu um porra... Um armário com gente morta. Acho que tá tudo bem. O Larry tá ali. Sigmo como sempre. Exato. Ela não... Não faz uma reação. Claro. Só tem três reações. É uma merda. Outro livro de merda. Um... 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 Pegar o escudo aqui. É. Pegar a bíblia e rezar. É louco. Aí daí diz. Tem... Tem uma pena. Uma pena? Uma pena? Tá louco, cara? Acho que é uma garrafa. Uma lâmpada. Parece um... Será que era um... Um vírus. Ela tocou num vírus. Todo verde. Fodido. É um vizinho. Nenhum. Ai, loucura. Ai, loucura. Ai, eu curto. Cadê esse? Fazer o teste. Então... Os... Os caras ficam todos... Os caras ficam todos estranhos. Paradão, vento. Todo mundo na dance. Eu vejo meu amigo lá no final do corredor. Paradão. Sério. O carro saiu. O carro saiu. Vambora. Pergunta é tu mesmo, parceiro. É ó. E aí, beleza. Vou entrar no obscuro, fideu. Beleza. Não tem lugar nenhum. Tem muita coisa pra cá. Viado. O episódio já acabou. Será? Aham. Deixa eu tô próximo aí. Tchau. Falou, rapaziada. Falou, rapaziada. Falou. Falou, rapaziada. Corou. 我想á. COMO Renata. Come along, invisível. Quem engageá. Klou. Adila, Ou vem, parai, ATP. Obrigado.